Aê, aê, caralho! G.J. Maxx que tá tocando o barulho das favelas toda piranha Aê, pega a referência do beat aí se eu não copio não, filha da puta! Se o bonde mandar, tu vai ter que suar xereca Se os cria mandar, tu vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna Ovinho vem me cortar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha teca Ai, 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 ai Bum, 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 bum,